Abertura 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 Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse, Onde o pusestes? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. Então, Jesus chorou. Esta, talvez, seja a passagem mais conhecida, em que trata de Jesus, numa cena em que ele chora. Aqui, no caso, ele chora por Lázaro, a morte de Lázaro, que ele amava muito, né? Era o seu amigo, né? Então, o que isso mostra, o que essa passagem tem a nos dizer? Bom, primeiro que Cristo, ele precisou vir aqui no mundo, dentro da condição humana. E a condição humana, ela está sujeita a dor, a sofrimento, a todo tipo de tribulações, tanto físicas quanto espirituais. E ele teve que passar por isso. Então, ele teve que se rebaixar a este nível humano para elevar a humanidade a um plano divino. Então, nesse plano, ele sofreu, ele sentiu na carne, no espírito, o que é o sofrimento humano. Qual era o resultado da queda do homem, desde lá, de Adão e Eva, quando o homem quedou, toda a criação caiu em decorrência do erro de Adão e Eva. Então, ele estava sujeito a todo tipo de sofrimento, né? E ele compartilhou isso. Então, essa é uma das cenas mais conhecidas em que ele chora em público, né? Existem outras passagens também em que isso acontece, né? Eu vejo aqui uma em Lucas, Lucas capítulo 19, 41 até 41, 42. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo, Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, Mas agora, isso está encoberto aos teus olhos. Então, Jesus aí chorando sobre Jerusalém, sobre a cidade, porque muito do povo dele, do meio em que ele nasceu, não o reconhecia, não conseguia enxergar ele como o Messias, como o enviado de Deus, né? E isso entristecia muito, né? Porém, ele disse, neste momento, ou até agora, ou seja, haverá um tempo em que o próprio povo judeu passará a reconhecê-lo como o Messias, né? O Messias tão proclamado aí pelos profetas, né? Do Velho Testamento, e isso dá a entender que chegará o dia em que esse reconhecimento por parte do povo judeu em relação ao papel de Cristo aqui na Terra, né? Então, também é outra passagem em que ele chora, né? E também no Getsemane, né? O Jardim das Oliveiras, quando ele sai com alguns dos discípulos, pouco antes dele ser traído, dele ser entregue, né? Aos soldados romanos e também aos fariseus, né? Os sacerdotes da época, ele vai até o jardim para orar e vigiar, né? E, então, a passagem aqui em Mateus, né? No capítulo 26, versículo 38, 39. Então, Jesus disse-lhes, A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E, indo um pouco adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a Tua. E, nesse mesmo episódio, conta que o suor dele se transformou em sangue devido à intensidade do sofrimento, né? E significa que, sobre grande pressão emocional, os nossos vasos capilares, os pequenos vasos capilares, das glândulas sudoríparas, elas acabam se rompendo. Então, o sangue acaba se misturando ao suor. Então, esta cena mostra a intensidade do sofrimento de Cristo, né? Porque, nessa cena, ele começa realmente a sentir todo o peso do erro, da queda, sobre os seus ombros, sobre as suas costas, né? O verdadeiro peso da cruz é essa. O verdadeiro peso da cruz não é aquela cruz de madeira que ele teve que carregar durante um trajeto, né? Mas o verdadeiro peso da cruz é justamente o peso do erro do homem, a consequência da queda, né? que ele teve que colocar sobre as costas para justificar o homem, né? Para justificar a humanidade, para ser o caminho de saída, o caminho de volta para Deus. Então, ele é o verdadeiro religar-se a Deus, através de Cristo. Então, a partir daí, ele começa a sentir esse peso. E, até a crucificação, né? No momento em que ele novamente clama, ele faz um desabafo, né? Deus, por que me abandonaste? Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Porque, em algum momento ali na crucificação, ele sente que Deus precisou se afastar um pouco dele. Então, ali é como se ele estivesse, em um momento, na condição exclusivamente humana. Então, ele sente o quê? Como humano, ele sente que o quanto é doloroso, o quanto é sofrido a ausência de Deus na vida do humano, do ser humano. Então, ele sente o peso da ausência de Deus, desse pequeno afastamento de Deus. Então, por isso ele desabafa, né? Por que me abandonaste, né? Então, toda essa carga de sofrimento que Cristo sofreu, chega a ser inimaginável. Ele carrega todo esse sofrimento de todos os homens e todos os seres que já existiram, todos os seres que ainda viriam a existir, depois da sua passagem aqui na Terra. E eu digo mais que não apenas do ser humano, mas da obra, da criação como um todo. Porque a queda do homem não arrastou apenas o homem para um mundo de erro, de um mundo denso, materialmente denso. Mas toda a criação, tudo aquilo que foi criado, também decaiu decorrente ao erro do homem. E ele teve que arcar com todo esse peso, para justificar o homem, toda a criação, mas especificamente o homem para ser religado a Deus. Então, o choro de Cristo representa também todo esse sofrimento. Esse sofrimento pela humanidade. Pessoal, é só isso que eu gostaria de deixar como mensagem desse dia. Espero que tenham gostado. Compartilhe o vídeo, deixe aí o seu like se você gostou, faça o seu comentário, pode escrever aí o que você pensa dessa passagem, dessas passagens, se tem mais de umas, mas dessa situação em que eu coloquei aqui. Eu agradeço a todos e faça o seu caminho, né? Como dizem aí, Ler Lerá, faça o seu caminho. E até o próximo vídeo.